Vamos novamente para as ruas de Treze Lagoas com a repórter Daiana Oliveira, que tem mais informações. Bom dia, Day! Olá, mais uma vez, Israel. Agora vamos falar a respeito do licenciamento, porque o mês de julho vence o licenciamento veicular para quem tem com a placa final 5 e 6. Lembrando que dia 31 de julho cai num sábado neste mês, então é bom fazer o pagamento até dia 30, que é sexta-feira, dia útil, para garantir que não tenha problemas com o pagamento do licenciamento. É muito fácil fazer a emissão da guia, pode acessar o meudetran.ms.gov.br através da internet ou também baixar o aplicativo com o mesmo nome, meu detran, para que a pessoa faça a emissão da guia e faça o pagamento também, né, de forma online. Mas se não for possível fazer isso pela internet, a agência do detran atende ali dentro do shopping de Treze Lagoas, então é possível se dirigir até ali das sete e meia às onze e meia, a meio de e-mail, perdão, e após esse horário, até a noite, no horário de funcionamento do shopping, né, até o horário que o shopping fecha, a população pode procurar a agência do detran para fazer o atendimento e emitir a guia. Se for fazer pela internet, é necessário ter o número da placa, o número do Renavan para informar ali no campo de digitação que o site vai solicitar para fazer a emissão dessa guia e o consequente pagamento. Lembrando que quem não paga o licenciamento está sujeito à multa se o veículo for apreendido. Uma multa comete uma infração gravíssima, multa no valor de R$ 293,47, veículo apreendido, então gera muita complicação andar pela cidade com o veículo licenciamento vencido. Então, nós sabemos que estamos numa situação difícil, mas é bom reservar um dinheirinho para garantir o pagamento do licenciamento. Lembrando mais uma vez, o mês de julho vence o licenciamento das placas final 5 e 6. Então, é bom estar em dia para que não tenha problemas futuros em relação ao veículo, porque é muito pior se o veículo for apreendido. Nós sabemos que gera multa diária se ficar no pátio do detran, então complica ainda mais a vida do cidadão. E diante de tantos aumentos, é tudo que nós não queremos. Falto com vocês, Rael.